Salve amigos do José L. Vieira Hoje aqui no Ateliê de Maté Arte Com os Muladeiros do Lago Sempre tem essa resenha aqui Tá lá o Tim Neto Tá aqui o Chico Tá o Paiva Tá o Jean Tá o André Tá aqui o Cianista E o Tevinho Já liberou o Chico de novo aqui E o Tim Maté o cara